Correrei para Ti, meu Senhor Minha alma anseia por Ti Sou pobre, cego e nu Nada tenho pra lhe oferecer Quero aos Teus braços me entregar Eu sei que Tu me aceitas como estou Preciso do Teu ouro Purifica-me, Senhor Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti, Senhor Reina sobre mim Sou Tua noiva e espero E anseio por Ti Quero aos Teus braços me entregar Eu sei que Tu me aceitas como sou Eu preciso do Teu ouro Purifica-nos, Senhor Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti, Senhor Reina sobre mim Sou Tua noiva e espero e anseio por Ti, Senhor Reina sobre mim Eu me rendo a Ti, Senhor Eu me rendo, eu me prostro aos Teus pés Reina sobre mim Sou Tua noiva e espero e anseio por Ti Reina sobre mim Reina sobre mim